O STJ entendeu que um imóvel financiado pela Caixa Econômica, pelo Sistema Financeiro de Habitação e Hipotecado, não pode ser objeto de uso capião. O repórter Lincoln Freitas tem mais informações. Boa tarde, Lincoln. Boa tarde, Érica. Boa tarde a todos. O caso foi de um imóvel financiado que foi transferido por contrato de gaveta, ou seja, por uma negociação particular. Em 2000, a Caixa Econômica Federal arrematou o imóvel e cancelou a hipoteca. Os recorrentes, por não serem os devidos mutuários legais, tinham ciência de que o imóvel foi dado como garantia para aquisição do crédito. Para o relator do recurso aqui no STJ, ministro Vilas Boas Cueva, o contrato de gaveta descaracteriza a vontade de ser dono, que é indispensável para se adquirir bem por uso capião, ou seja, o direito pelo uso, que não foi reconhecido pela terceira turma aqui do Superior Tribunal de Justiça. Érica, é com você. Obrigada, Lincoln, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto